Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias Susanne von Richthofen é a presa mais famosa do país. Ela foi condenada a 39 anos de detenção, por assassinar os próprios pais. Atualmente ela vive no presídio de Santa Marina, onde paga pelos crimes que cometeu. No entanto, segundo informações do portal de notícias G1, Richthofen vai ganhar uma regalia e tanto nos próximos meses. Ela está tentando cursar a administração à distância no local. O caso segue em segredo de justiça, mas Susanne teria recebido o seu primeiro parecer favorável recentemente. Não é a primeira vez que Susanne requer o benefício, mas em todas as outras ela recebeu não, pelo fato do presídio de Tremembé não ter estrutura para atender ao pedido. Em maio do ano passado, a diretora da unidade, Eliana de Freitas Pereira, informou que a P1, não disponha de aparato, para atender a solicitação de Susanne. Entre os argumentos, a diretora garantiu que o presídio não tinha computador disponível para os estudos. Agora isso mudou, e tudo o que acontece na vida dela está sendo acompanhado por milhares de brasileiros. Ela tenta o recomeço, mas há quem não concorde com isso. O tema ganhou grande repercussão nas redes sociais, e algumas pessoas até defenderam Susanne e Von Richthofen. Só sabem julgar, como se ela tivesse culpa de algo. Que tal conhecerem o ambiente que essa criatura cresceu? Tinha a vida familiar muito conturbada, era molestada e sofria diversos abusos físicos e psicológicos pelos próprios pais. Opinou um internauta. Cadê a sua liberdade nisso? Psicopatia não é um estilo de vida, ou uma escolha, é uma grave doença mental, comentou outro. Muitas pessoas fizeram questão também de dar sua mensagem em torno do assunto, o relacionando a outros crimes, que mexeram com a sociedade. Os Nardone perguntam para Susanne em frente às câmeras. Sei que está se sentindo sozinha, por isso, você aceitaria ser adotada por nós? Susanne responde. Eu vou amar ser filha de vocês. De repente, o pastor Guilherme de Pádua, aparece como mágica, celebrando, chamando todos para sua igreja, dizendo que vai batizar todos. Disse um dos comentaristas do tema na web. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.